Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um mini tour pelo meu estúdio que eu quero mostrar para vocês onde eu guardo os meus brinquedos e as minhas bonecas. Não vou mostrar todo o estúdio assim em detalhes, porque tem muita coisa, então ia ficar um vídeo muito longo e tem coisas que não são interessantes para o canal. Então eu vou fazer aqui, mostrar mais ou menos para vocês e o principal mesmo que é onde eu guardo os brinquedos e as bonecas eu vou mostrar em detalhes. Ali é a porta do estúdio, logo que a gente entra. Não reparem a bagunça porque está tudo uma zona. Olha, aqui é o balcão onde eu gravo vídeo com as bonecas maiores, onde eu faço os vídeos de Faça Você Mesmo. Aí aqui é bagunça, material de trabalho de DIYs. Os organizadores, né? Onde eu guardo todas as coisas das bonecas. Aqui são várias coisinhas, são todas as coisas etiquetadas, olha. Nessas caixas aqui tem massinha, tintas e corantes que eu uso para fazer as mamadeiras. Ali tem mais massinha. Naquela caixa ali são as massinhas abertas e nessa caixa aqui são as massinhas fechadas, as novas. Aí aqui embaixo várias coisas de Baby Alive. Aqui já é coisa de Natal, de festa, que está tudo organizado nas caixas. Ali também, ó, nas gavetas, coisas de Barbie. Aí aqui tem as mamadeiras e copos, pratos e bandejas, talheres, panelinhas, moldes e tábuas, comidinhas. Essa gaveta aqui é a que eu mais uso, olha, ela é cheia de coisas de comidinhas de Baby Alive. Todo tipo, fruta, biscoito, suco, então está tudo aqui. Aí ali surpresinhas, coisinhas de limpeza que tem várias coisinhas. É, limpeza e pet. Tem os cachorrinhos, tem lixeirinha, baldinho, essas coisas, né? E fica tudo aqui. Aí aqui em cima são os cenários. Aqui fica a cozinha. Já fica montado direto aqui, eu não desmonto. A cozinha é sempre aqui. Aquela parede ali é um cenário que eu comprei no Walmart. Ele é um papelão. Aí na frente ele é assim. Ele tem dois lados. Aí do outro lado, deixa eu puxar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Vocês já viram também esse cenário em alguns vídeos, porque eu uso também, como se fosse um lago, um gramado, onde eles fazem piquenique. Aí como eu falei, esse cenário fica sempre montado. Até eu tenho que botar para cá a mesa com as cadeiras, porque eu acabei de gravar um vídeo aqui, que eu botei uma cadeirinha de refeição aqui. Aí ocupou todo o espaço. Aí eu tive que tirar a mesa que fica aqui, né? Que estava essa mesa aqui. Aí eu tive que tirar. Olha, aí a cozinha fica sempre montada assim. Aqui é a sala. Também está bagunçado. Tem caixa aqui. Não arrumei nada, gente, para poder gravar. Aí está aqui, olha. Fica arrumado. Tem roupinha ali para guardar. Também fica montado. Tem até um pano aqui, gente. Aí já deixo assim. Aqui do lado, ó. Bagunça. A piscina ainda está aqui para eu poder montar. Eu já mandei fazer o deck. Está ali. Eu tenho que montar também ainda. Mas estou esperando fazer calor. Dar um dia de sol para poder montar isso tudo. Aí virando para cá, tem o cenário do quarto. Fica aqui. Também fica montado. Às vezes eu só troco os móveis. Troquei agora. Botei essa cama. Porque a cama que estava aqui era aquela dali. Está aqui no chão. Tem que guardar ainda. A Sofia está ali. A Sofia não. A Olivia está ali. Porque eu acabei de gravar também um vídeo com ela. Aqui está uma zona onde é o banheiro. Olha só. Também fica montado direto esse banheiro. Está tudo zoneado. Porque eu estava gravando e fica tudo espalhado as roupas. Olha. A Nina está aqui também. As coisas dela. O bercinho. Tudo que estava aqui no cenário do quarto. Eu troquei para gravar com a Olivia. Então ficou essa bagunça. Aqui embaixo eu já mostrei para vocês os gaveteiros. Com todas as roupas das Baby Alives. Todos aqueles gaveteiros ali são de roupinhas. Esse daqui são acessórios de banho. Roupão e toalha. E dali para cá são coisas de DIY. Então tem tudo que é tipo de material aí dentro guardado. Por isso que fica assim. Aí deixa eu vir para cá para mostrar para vocês. Olha. Em cima tem muita coisa também. Roupa de cama. Travesseira. Almofada. Mala de viagem. Tem muita caixa em cima. Cheia de coisas. Tudo etiquetado. Aqui estão as minhas softboxes. Deixa eu apagar essa luz aqui. As minhas luzes que eu uso para gravação. Tem essa e essa outra aqui. Ali na parte de cima também tem coisas. Olha. Tudo guardado. Fecha junina. Halloween. Decoração de Natal. Lancheira. Mochila. Está tudo guardado aqui nas caixas. Aí aqui tem o quartinho do que eu fiz para o Justin. Está montadinho ali em cima. E vamos entrar agora no estúdio. Na parte do depósito. Aqui é o lado onde eu faço as roupinhas. Das bonecas. Eu tenho duas máquinas de costura. Aqui é a minha caixa de linha. Deixa eu fechar. Tirar daqui. Que eu guardo aqui em cima. Está vendo? Aqui eu tenho linha. Tem um monte de coisa. Aqui as caixas de tecido. Tudo com tecido. De todo tipo. Aqui são os aviamentos. Coisas que eu uso para decorar. As roupinhas, né? E aqui embaixo eu tenho as minhas máquinas de costura. Tenho essa daqui. Que é a máquina caseira. Que eu uso para fazer as roupinhas. E tem essa daqui que é uma de overlock. Que eu comprei agora há pouco tempo. Aí também, ó. Tem um monte de bagunça. Nessa arara ficam as roupinhas. Os vestidos, né? Das bonecas. Nesses gaveteiros aqui também. Eu já fiz tour por eles. Já mostrei que são os sapatos. Todos os sapatos estão aí. Aqui nessa bancada. É onde eu edito os vídeos. Fica ali o meu computador. Com a impressora. Onde eu faço a edição dos vídeos. E aqui é o depósito. Deixa eu fechar aqui essa porta. Senão vocês não vão conseguir ver nada. Prontinho. Deixa eu começar aqui de trás. Que aí eu consigo mostrar tudo direitinho. Aqui do lado direito. Tenho três armários. Nesse primeiro armário aqui. Eu guardo os móveis. Olha só. Aqui tem todas as mesas. Uma verde, uma rosa e essa branca. As mesas da cozinha. Aí aqui embaixo tem as máquinas de lavar e secar. Máquina de costura. Aqui a mesinha e a cadeira da máquina de costura. Aqui tem um rack. Aqui é um armáriozinho do salão de beleza. Tem batedeira, micro-ondas. Outro micro-ondas. Mesinha, puff. Aqui tem as malas grandes. As bolsinhas que eu uso também para os piqueniques. Aqui são as coisinhas daquelas bonequinhas pequenininhas. Ali um aspirador de pó. Aí aqui embaixo tem mais maletinhas. Aqui a penteadeirinha que eu comprei. O balancinho. As coisinhas de mercado, né? A caixa registradora com os carrinhos. E aqui embaixo tem a bicicleta. Tem aqui uma carruagem. Aquele carrinho de doces, né? Que eu mostrei no outro vídeo. Tem até um carrinho ali embaixo também. Um rosinho, ó. Pequenininho. Bonitinho. Mas eu nem uso ele como Baby Alive porque ele é pequeno. Aí, saindo aqui deste armário, aqui do lado, tem outro armário onde eu guardo tudo que é, assim, de madeira. São os móveis dos quartos, né? Olha, todas as comodazinhas, as mesinhas de cabeceira. Tem verde, tem rosa, branca, azul, amarela. Tem de todo tipo. Penteadeira. Aí, aqui tem banquinho de praça. Tem, ó, móvelzinho aqui pra botar no quarto. Tem todo tipo, ó. Mesinha. A mesinha da festa do unicórnio tá aqui. A outra tá aqui em cima, ó. Que eram duas. Ah, não. Aquela ali é de panda. A outra tá aqui, ó. São várias mesinhas. Aqui tem mais. A festa junina tá ali. A outra cômoda. A cadeirinha de balanço. Cestinhas, né? Aí, aqui tem o quê? Os cachotinhos de madeira. Mais uma cômoda. Aqui embaixo tem o meu outro computador. E aqui são as maçareias. Que fica dentro dessa cestinha aqui. Tem um monte. Aqui tem um biombo também aqui embaixo. Esse branquinho. Que eu uso muito no vídeo da lojinha. Aí, do lado desse armário, tem esse outro aqui. Que é onde eu guardo as bonecas. Vamos lá. Deixa eu abrir. Vou mostrar como eu guardo as bonecas. Que vocês ficam muito curiosos pra saber. Deixa eu botar aqui pra focar. Pera aí. Eu guardo as minhas bonecas assim. Sem roupa. Porque toda vez que eu vou gravar, eu gosto de colocar uma roupinha diferente. Então, se ela tiver de roupa, eu tenho que tirar aquela roupa e colocar outra. Aí, isso acaba tomando tempo. Então, eu já deixo assim. Sem roupa. Que aí é só eu escolher a boneca, pegar e vestir. Escolher a roupinha que eu quero colocar e vestir a boneca. E eu guardo elas todas sentadinhas assim. Pra não estragar. Todo mundo me pergunta como que eu faço pra manter o cabelo das minhas bonecas sempre arrumadinhos. É assim que eu guardo. Olha, em um armário fechado. Elas todas sentadinhas. Aqui elas estão na frente. Mas lá atrás tem mais. Deixa eu tirar aqui a Manu pra vocês verem. Olha, tem outra fila de boneca lá atrás. Todas sentadinhas. Assim, o cabelo delas fica direitinho. Porque não amassa. Não fica jogado dentro de uma caixa de brinquedo. Todo misturado. Todo embolado. Assim fica tudo arrumadinho. Aí, aqui na parte de baixo, eu tenho aquelas quatro bonecas ali atrás. Que são as bonecas All Generation, do meu outro canal. Também ficam ali todas em pezinhas. Aí, ali do lado delas tem a Maju. E tem ali a Luna, em pezinha. Aí, aqui tem a Bia. E as outras bonecas que tem cabelinho de plástico. Também ficam sentadinhas. E aqui embaixo, são as bonecas maiores também. A Sara, Sofia. Tem duas. Porque uma ficou com o cabelo muito estragadinho. Aí, eu comprei outra. Tá aqui. São duas Sofias. Aí, aqui tem... Deixa eu ver quem é essa, gente. Que eu nem lembro mais quem é essa. Esqueci o nome dela. E aqui tem a Mel. E aqui embaixo, são coisas que eu tenho guardadas. As minhas placas do YouTube. Os bonequinhos pequenininhos. Coisinha de médico. Aí, aqui eu tenho uma boneca da Laurinha nova, guardada. Que eu comprei porque a minha tá rangendo já, né? Então, eu fiquei com medo de estragar e eu ficar sem. Então, já comprei outra. E tenho também mais um Filipinho. Guardadinho na caixa, ó. Eles estão aqui porque é a minha reserva. Porque eu fico com medo dos meus estragarem e eu não ter outro. Porque a Hasbro não tá fabricando mais. Então, eu já comprei um de cada e já deixei aqui guardadinho. Na porta do armário, eu colei esses negocinhos aqui, ó. Que tem umas alcinhas. Aí, eu pendurei fita. Ó, três fitas. Colei aqui em cima. E colei a ponta da fita aqui embaixo. Com cola quente. E é onde eu penduro os laços das minhas bonecas. Olha só. Esses aqui, todos eu comprei. Todos os laços que estão aqui, eu comprei, né? Bom, esses alguns eu fiz. Eu comprei já o lacinho e colei só o bico de pato. Que foi esse vermelhinho. Eu acho que esses aqui. Esse daqui não. Esses aqui eu fiz. Esse verdinho aqui de Natal. Esse rosinho aqui. O resto eu comprei. E aqui do lado de cá tem mais. Que eu ensinei vocês a fazerem também. Olha, são muitos laços. Porque são muitas bonecas, né? Então, eu fiz vários lacinhos. Então, deixa eu fechar aqui. Esses são os armários. Aqui na parte de cima tem alguns brinquedos também. Aqui é um balancinho. Ali é uma cadeira de papinha. Vou usar muito agora com a Nina. Aqui fica a escolinha. Aqui os armários do quarto. Tá tudo ainda bagunçado. Porque eu não arrumei nada. Aí tem esse aqui que é grandão. Olha o Generation. Tem esse outro aqui. Que tinha um espelhinho na frente. Eu colei um adesivo. Tem mais dois ali atrás. Aqui embaixo são camas. São várias camas diferentes. Olha só quantas. Aqui tem duas. Aqui tem mais uma. Aqui mais uma. Aqui tem mais duas. Mais uma. Mais uma. E tem mais cama por aqui, ó. Tem mais outra aqui. Fora as duas que tem lá no estúdio. Aqui tem a banheira. Também tá aqui. Aqui são os cercadinhos. Tenho dois cercadinhos. Um pequenininho e outro maior. Carrinho. Tem um carrinho aqui. E dois bebê conforto. Tá aqui também. Aí ele tem a privadinha. A banheira. Mais comidinhas. Aí na parte de cima tem a mesa. Aquela mesa de piquenique. Aqui ficam as minhas barbies. Todas aqui dentro das caixas. Ó. Na caixinha. Aqui coisinhas de boneca bebezinha, né. Que eu comprei na época foi pra Mel. Aí tem esse negocinho aqui, ó. Dá pra brincar. Tem um monte de coisinha. Um sofá. Aqui são coisas de Barbie. Aqui bagunça. Isso aqui é uma... Aquele negócio de botar sapatinho. Que eu já usei muito também. Aqui nesses gaveteiros eu organizo as coisas pequenininhas. Tipo aqui, ó. Joguinhos. Óculos. Maquiagem. Pentes e escovas. Isso daqui é de Baby Alive. Aí aqui os eletrônicos. Aqui toda a documentação. Dinheiro. Passaporte. Fica aqui. Aqui os acessórios de viagem, né. Shampoo, condicionador. Um monte de coisinhas. Sabonete. Aí aqui coisinhas de salão de beleza. Aqui também. Aqui são as coisinhas de cabelo das gêmeas. Que são de xuxinha. Aí não dá pra pendurar ali no armário. Eu botei aqui na gaveta. Aqui são as presilhas. Tem um monte. E aqui coisinhas de médico. Termômetro, bolsa de gelo. Tudo aqui bonitinho. Aqui tem um monte de xuxinha também. Aí aqui na parte de cima. Tem essas coisinhas aqui de papelão que eu fiz. Que eu uso nas lojinhas. No mercadinho. Aqui os armários de papelão. Que eu uso nos quartos. Que eu ensinei também vocês a fazerem. A geladeira. Aqui tem a geladeira que eu ensinei a fazer. Lá atrás tem a penteadeira. Então dá pra ver o pezinho ali, ó. Aqui tem a escrivaninha. Das Baby Alives. O negocinho que eu uso no mercado, né. Aqui nessa cesta tem material escolar. Ali cadeirinha. Que o material escolar é tudo coisa nova, né. Ali a cadeirinha. Aqui o carro. Mais uma cadeirinha. Bolinha. O saco de bolinhas. Aí lá em cima. Tá guardada a piscina. A caixa lá atrás é do meu Macbook. Do meu iMac, né. Tá lá atrás. Ali tem a piscina. Aqui nessa caixa é o salão de beleza. Que tá ali dentro. Aqui é a caixa da minha máquina de costura. Da Overlock. Ali a cadeira do salão. Mais saco de bolinhas. E eu acho que aqui é isso, né gente. Olha só. Embaixo tava cheio de bagunça. Cheio de caixas. Mas eu acabei fazendo uma limpeza aqui. Joguei tudo fora. Aí até consegui abrir um espacinho. Olha. Tem espacinhos aqui. Pra colocar as coisas. Ah, esqueci de mostrar. Tem um carrinho aqui também. Um carrinho de passeio. Então é isso. Olha só. Esse é o meu estúdio. Tá meio bagunçado. Mas. É isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouco mais do meu estúdio. Vocês sempre veem só o cenário. Que tá aparecendo no vídeo, né. Então acho que muita gente tinha curiosidade. De saber como que é por trás das câmeras, né. Como que é. Então é assim. Eu tenho toda uma iluminação embaixo das prateleiras. Olha. Pra poder os vídeos ficarem bem claros. Tem o meu tripé aqui. Onde eu coloco a minha câmera. Aí as luzes que ajudam, né. Quando essa daqui de cima não é suficiente. Eu ligo essas duas aqui. Essa daqui e aquela outra ali. Então isso também já ajuda. Então se vocês gostaram desse tour. Deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. Eu vou postar uma foto lá. Sobre esse vídeo de hoje. E vocês vão deixar sugestões embaixo. Do que vocês querem ver aqui no canal. Então comentem lá o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Então amiguinhos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.